E aí pessoal do primeiro ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem com vocês. Bom, na semana passada finalizamos a parte do Sistema 5.1, acabou a parte dos sistemas e agora nós vamos entrar só em partes práticas do vôlei, tá certo? Então nós vamos dividir em três partes da nossa aula de hoje, que serão o aquecimento, a parte técnica de treino de salto e a parte técnica mesmo, que é voltada para o toque e manchete do vôlei e agilidade também, tá certo? Vamos lá então. Música 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 É isso aí então pessoal, agora que nós terminamos o nosso aquecimento, vamos entrar nas duas próximas etapas, que são as etapas de técnicas de salto, treinamento de salto, e as técnicas propriamente dita do vôlei, que serão toque, manchete e assim por diante alguns desafios que eu coloquei para vocês, tá certo? Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto